E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Armário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de como aumentar o FPS do CSGO Só que dessa vez vai ser uma otimização por completo Eu acredito que esse vídeo vai ser o vídeo mais completo do canal do NX CSGO Galera, esse vídeo vai servir até pra você que tem um PC bom ou que roda com FPS mais ou menos estável E principalmente pra aquelas pessoas que jogam com FPS muito zoado dentro do CSGO, tá bom rapaziada? Então assiste o vídeo até o final, tá? Se inscreve no canal pra fortalecer, que é muito importante Não, eu vou fazer a boa rapaziada, ó Se esse vídeo bater 2 mil likes, eu sorteio essa faca aqui pra vocês Esse vídeo tem que bater 2 mil likes rápido Eu vou sortear pra vocês esse M9 Channel Vibe, beleza rapaziada? Então deixa o like, se inscreva no canal e comenta por que você deveria ganhar uma faca dessa aqui Totalmente de graça aí, quem sabe você não pode ser um dos ganhadores aí dessa faca aí Eu vou pegar mais facas recentemente, tá galera? Eu pego muitas facas, tô guardando facas também Tô deixando tudo na maciota, não gosto de ficar falando muito, mas deixa quietinho, tá rapaziada? E vamos lá então galera, a primeira configuração eu vou começar aqui dentro do CSGO na aba vídeo Pra você que é um iniciante, até mesmo um avançado Rapaziada, não precisa deixar o CSGO no máximo, beleza galera? Pode deixar as configurações tudo no baixo E só as únicas configurações que eu vou recomendá-los pra vocês deixar ativadas Que são aumentar contraste de julgadores e renderização multinuclear, beleza rapaziada? Você pode ativar, aqui eu já ativei pra estar desativando algumas configurações do meu E aí rapaziada, depois que você fazer essa prévia configurações Tem a parte da resolução A resolução, mano, tem muita gente que joga aí com a resolução 1024 Tem muita gente que joga com 800x600 Tem gente que joga até com 640x480 Eu vou explicar pra vocês que o CSGO é bom quanto mais esticado melhor Então você pode testar uma resolução personalizada do canal que eu já fiz aí 720x720 Ou você pode também estar utilizando a resolução 800x600, tá galera? Essa resolução é uma resolução muito boa É uma resolução mais leve E assim, das mais leves que dá pra jogar Que é jogável, que é melhor, entendeu? Não é que as outras não são, mas as outras são muito embaçadas, certo? Essa aqui não, essa aqui já dá pra jogar e aumenta FPS, guys Então se você não souber, agora tá sabendo, tá bom, guys? Toma cuidado aí com qual resolução que você vai utilizar dentro do CSGO Porque sabendo que tem várias outras resoluções que aumentam FPS E otimiza bastante o CSGO, demorou, guys? E essa configuração aqui fica desse jeito Tem alguma CFG que eu vou tentar passar pra vocês nesse vídeo Mas antes de tudo vamos pra área de trabalho Que é onde que vai acontecer a nossa mágica, tá bom? O sorteio atual será de uma faca épica de mais de 1500 reais Para quem vir no Kdrop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus Mais vários outros benefícios, como fábrica e entre outros Mas atenção, por ter poucas pessoas participando Caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats Que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada Então preenche o formulário e não perde tempo Bom, galera, eu fiz uma pasta, tá? Um digitalizado, galera Pra vocês verem, tudo pra vocês Tá aumentando FPS, guys Então, mano, esse vídeo deu muito trabalho Então vamos começar daquele modelão Porque esse vídeo ficou top, tá? Então já deixa o like, se você não deixa o like Pra cortar esse, demorou? Vamos lá Primeira coisa que você vai fazer Você vai ir no seu CMD, galera Você vai precisar ir no seu CMD Não só abrir o CMD normal assim Você vai pesquisar CMD de novo, tá? E vai colocar com o botão direito Propriedade, executar como administrador Vai dar um sim, tá bom, galera? A tela fica até preta assim mesmo Mas é normal E aí, guys, vai carregar essa parte aqui O que você vai fazer? A verificação de arquivos do Windows É uma coisa muito importante Que você, às vezes, não faz E vale muito a pena, tá bom, galera? E o que você vai fazer? Você vai pegar o comandinho Que eu vou deixar aí na descrição pra vocês Que é isso aqui, ó Dixie.ways, online, clean up, imagem, restore, hit Beleza, rapaziada? Então, deixa eu colocar aqui Aí vai colocar aqui, ó Ferramenta de edição, fazer esse sample Esse comandinho, galera Vai dar dando uma otimizada bem top Dentro do seu PC E aqui vai carregar aqui, tá vendo, galera? Vai fazer a otimização do PC E vai dar dando uma limpada Na ISO do Windows, entendeu, galera? Isso aí é um... É uma coisa que eu vou falar O DMX, mano Esse os merecem muito like, rapaziada Meu Deus do céu, velho Descarrega isso aí Bom, rapaziada Já fez a conclusão aqui Da limpagem da imagem, né? Demorou um pouquinho Bom aqui Fiquei esperando Pelo amor de Deus, cara É impressionante o grau de maldade que vocês têm Mas isso não vai ficar assim, não, cara Chega, já tô cansado Essa configuração, galera É uma coisa muito séria Então tome cuidado Você não pode colocar a coisa errada Então preste atenção em cada parte desse vídeo Pra não perder nenhuma das opções Você tá mexendo com o profit de comando do PC Então isso aqui é a configuração Que você entra lá no PC mesmo Precisa do tom Cuidado, irmão E agora, galera O que você vai fazer, mano? Você vai abrir o CMD Ou você pode... Já tá aberto, né? Você pode colocar aqui, ó Cf... Opa, digitar aqui, né? Cfc Barra... Dá um espaço Barra Scan No Beleza, rapaziada? Vou dar um enter aqui Só tô pegando basicamente uma colinha, né? Porque de cabeça é complicado guardar Mas basicamente Esse comandinho faz a verificação De todos os erros do sistema Arquivos Coisas que estão corrompidas E já faz a correção automaticamente Beleza, galera? Então vamos deixar corrigir aqui E quando tiver corrigido A gente volta também Um milhão de anos depois Um milhão E trezentos mil Milhãos de anos depois A empresa foi concluída A proteção dos recursos do INS Encontrou arquivos corrompidos E reparou com êxito Para reparos online Os detalhes são Incluídos no ar-seguido Logs CBS localizado em... Então, rapaziada Mas assim Foi encontrado arquivos corrompidos no PC E os reparou com êxito Vários arquivos corrompidos Que foram reparados Com apenas esse comando Automaticamente Isso libera mais Credibilidade para o seu PC Tá respirando aí E melhora basicamente A otimização do PC Tá bom? Se você tá assistindo até aqui Mano, deixa o like E por favor, mano Se inscreve no canal Porque tem muita gente Que vê o vídeo Às vezes nem dá like Dá, mano Não precisa nem o cara Se inscrever Mas nem dá o like Ele dá Se possível Se inscreve aí Para ajudar o canal A gente Para ter nossas metas Tem muita gente Que vê o vídeo E não se inscreve Meu sonho é bater 100 mil inscritos E se eu puder contar Com esse apoio de vocês Eu vou ficar muito feliz Tá bom? Vamos melhorar a conexão Com o PC A conexão do PC Mano, eu poderia Vou fazer esse vídeo Essa parte bem rápido aqui Porque brevemente Vai ter um conteúdo Bem claro E especificativo Ultimamente No canal De melhorar o ping Tá? Vem painel de controle Tá bom, galera Rede internet Você vem aqui em central Depois você vai clicar em Alterar configuração de adaptador Botão direito Propriedade Bem fácil, beleza? Você vem em protocolo IP Versão 4 Tá? E você vai colocar aqui Usar o seguinte endereço Do servidor Você vai copiar Igual está aqui o meu Tá bom, galera? É um dos melhores Servidores DNS Atualmente Tá, guys? Se vocês não sabiam Como fazer isso Vocês vão melhorar Bastante A conexão com a internet Do seu computador E lembrando, guys E lembrando que Brevemente eu vou ensinar Um vídeo profundo De como melhorar o ping No CSGO Não sei se esse vai sair primeiro Ou se vai sair depois Entendeu? Então fique de olho aí No canal Galera Agora basicamente A gente vai fazer o seguinte Vai abrir o menu iniciar E vai pesquisar Modo Modo jogo Ativar a configuração Modo jogo Você vem aqui Pode ver que o meu Tá desativado, cara Que safadeza Nem eu sabia Você clica em ativar Porque isso aqui Melhora o desempenho Basicamente pra você jogar Quando o modo de jogo Está ativado Windows Otimiza o seu computador Para jogar O próprio negócio Fala Preciso falar alguma coisa Não, né? Beleza, rapaziada Agora a gente vai No menu iniciar De novo, né? Vai pesquisar Energia Plano de energia Você vem em plano de energia Aqui, tá bom? Você vai em alterar Configurações avançadas E aqui E aqui você vai colocar Alto desempenho Tá bom, rapaziada Você vai aplicar Caso que não tivesse Você tem que vir aqui Por essa Opções de energia Você vir aqui pra voltar E vai ter a opção de alto desempenho Você vem e aplica Tá, galera? Você vai aplicando Vai dar uma melhoria No seu PC também Certo? Agora, galera Chegou a parte que eu gosto Que é limpar Os arquivos temporários Você vai estar clicando Com a tecla Windows mais R Tá, galera? E vai aparecer Esta pasta aqui, ó Executar Você vai escrever Temp nela, tá? Desta forma aqui mesmo Você vai dar um ok Vai carregar essa pasta, ó Cheio de arquivos, galera Cheio de arquivos Você vai clicar Com o botão Ctrl A Vai selecionar Todos os arquivos Tá vendo, ó? Selecionou todos os arquivos Você vai clicar Shift Del E vai apagar tudo, beleza, galera? Alguns arquivos não dá pra você apagar Que o tal está em uso Você vai clicar em Fazer isso Para todos os itens atuais Ignorar Certo, rapaziada? Fez isso Vai dar a mesma tecla Windows mais R Vai puxar pra cá Vai colocar Agora, em vez de ser tempo Você coloca porcentagem Tempo e porcentagem Você dá um enter de novo O que você vai fazer? Ctrl A Shift Del Beleza, rapaziada? Vai apagar 136 itens Fazer isso Para todos os itens atuais E ok Beleza, rapaziada? Você já deu uma limpada No seu PC Mais Windows mais R Novamente, tá? Aí, ó, rapaziada Agora eu acho que tá certo Prefet Você vai colocar aí Tá bom, galera? Vai pedir Ter confirmação aí Do Windows, né? Ctrl A Shift Del Beleza, rapaziada? Pra você apagar Pronto, rapaziada? Isso aqui você pode fazer Uma vez por semana Então eu recomendo Que salve o link Desse vídeo Pra não perder O costume E fazer isso sempre Tá bom? Lembrar lá assim, ó Fazer passo dos vídeos Total, total Do DMX Aí vai tá ajudando Bastante pra vocês mesmo Tá bom? Galera Em questão de CFG Eu postei um vídeo Muito recente De como aumentar FPS Então eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Pra vocês Então só dá uma passadinha Lá pegar uma CFG Pra estar instalando O CSGO E aumentar O desempenho Do seu CSGO Um grande abraço Valeu